E no programa Encontro Marcado, com satisfação que nós estamos recebendo a nossa colaboradora, a doutora Bibiana Prad. Doutora, satisfação em ter ela aqui, viu? É um prazer estar aqui hoje. Doutora, vamos falar sobre o iodo? Não. As pessoas têm... a gente já falou há programas, acho que até o ano passado, sobre a tireoide, né? E o iodo e a tireoide, eles estão unidos de uma certa forma, né? Não, com certeza, porque o iodo, ele é um elemento que é utilizado para produzir o hormônio tireoideano. O hormônio tireoideano, a gente tem um que se chama triiodotironina, que na verdade é uma molécula de tireoglobulina e três iodos grudados nela. E a tetraiodotironina, que é o T4, o famoso T4, que é a molécula de tireoglobulina, e quatro moléculas de iodo grudadas nela. E esses seriam os hormônios da tireoide. Dessa forma, nós temos que ter uma quantidade adequada do organismo pra produzir o hormônio tireoideano. E é interessante a gente até levantar esse assunto, que esse mês é o mês de conscientização de doenças da tireoide. Então, esse mês a gente tá fazendo campanhas, né? Pras pessoas poderem detectar doenças da tireoide. Então, a tireoide, vou só abrir um parênteses aqui, né? É uma glândula que fica aqui no pescocinho. Ela fica entre o gogó e esse ossinho. Ela fica aqui dentro, né? E ela é responsável pra produzir o hormônio da tireoide, que tem o iodo junto. E esse hormônio, ele vai ativar o corpo. Ele vai acordar o corpo. Fazer com que o corpo funcione de uma forma adequada. Então, eu preciso ter uma quantidade adequada desse hormônio pra funcionar de uma forma harmônica. Se eu tenho excesso desse hormônio, eu começo a ficar acelerada, não durmo bem, fico ansiosa. Posso perder peso, né? Mas não necessariamente, né? E produzir muito hormônio tireoideano leva até ao risco de morte. Porque pode acelerar tanto o organismo que você vai ter uma fibrilação atrial e pode parar o coração. E as pessoas têm consciência disso? Olha, eu tô passando mal, eu tô acelerado. Que tem a ver com a tireoide. É, a grande maioria das acelerações é ansiedade. Vamos dizer, né? Então, é ansiedade por causa do estilo de vida que a gente tá vivendo hoje em dia. Então, muitas vezes a gente tá com crise de ansiedade. Não dorme e tudo. Mas é muito parecido com a doença do excesso de hormônio tireoideano. Que chama hipertireoidismo. É muito parecido, né? O pulo do gato que eu falo, eu até ensino meus alunos, eu falo assim, o pulo do gato é você olhar a mão do paciente. O paciente que é só ansioso, ele tem a mão gelada, mão fria. Pode ter o tremor e tudo, mas a mão gelada. Agora, o paciente que tá com excesso de hormônio tireoideano, ele tem os sintomas de ansiedade, não dorme, batedeira, mal-estar. Pode ter a perda de peso, mas você pega a mão, é aquela mão quente. Por quê? O hormônio tireoideano tá acelerando o metabolismo, né? É lógico que a pessoa que tem o hipertireoidismo, que é esse excesso de produção de hormônio, ela pode também ter um aumento do volume do pescoço. Pode ser uma coisa visível. Pode ser uma coisa visível, né? Mas algumas vezes não é visível, às vezes até o olho salta. Porque o anticorpo que estimula a tireoide para produzir excesso a esse hormônio, ele pode atacar o músculo dos olhos e os olhos saltam para frente, a pessoa fica com aquele olho esbugalhado assim, né? Mas algumas vezes a pessoa tem esse excesso de hormônio, o hipertireoidismo, e não tem tireoide muito grande, nem o olho saltado. Então, vale a pena sempre passar no médico, para o médico fazer um exame físico, suspeitar disso e colher os exames de tireoide, né? É um exame específico. É o TSH. É o TSH. E o hipotireoidismo seria exatamente o oposto. Quer dizer, minha tireoide secou, não produz hormônio nenhum, entendeu? Eu posso tomar quanto o iodo for necessário, não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí a pessoa tem os sintomas contrários. Ela começa a ficar... Se eu não tenho estímulo de energia para produzir energia no corpo, então eu vou ter queda de cabelo, vou ter muito sono, muito cansaço, queda no rendimento escolar ou então no trabalho, dormir a mais, posso ter anemia, não faço cocô direito, mulher não engravida. É uma das principais causas de infertilidade na mulher jovem, é a parada de funcionamento da tireoide. O hipotireoidismo. O hipotireoidismo. É a principal causa de infertilidade. E tratável, né? Porque dá para reverter. É só você tratar, repor o hormônio que está faltando, e a pessoa volta a ovular normal, engravida. E por que essa taxa baixa, que se transforma no hipotireoidismo? Por que se deve isso, doutora? Também, na maioria das vezes, é um anticorpo, que vai na sua tireoide e destrói essa glândula que está no pescoço. E ela simplesmente some, para de produzir hormônio, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Então, quem que foi Hashimoto? Hashimoto foi o médico japonês, que descobriu, que descreveu o hipotireoidismo. Então, levou o nome dele. A gente tem casos raros de crianças que nascem sem a tireoide. Aí ela tem o hipotireoidismo logo na hora que nasce. É genético isso? Não. Não, é um problema genético, mas não é que passa de mãe para filha. Ela tem realmente uma informação dentro do gene dela que impede a formação da glândula. Ela nasce sem a glândula. Só que a boa notícia é que isso dá para pegar no exame de pezinho. Então, ela nasceu, vai fazer o exame de pezinho, a gente já faz o diagnóstico. E já trata. Como é que trata? Repondo o que está faltando. Repondo o T4, que é a tetra, iodo e tiranina. Entendi. Adianta repor iodo? Não. Não, não adianta repor iodo, porque você não tem as células que produzem o hormônio. Entendeu? E a vida normal não vai existir? Para essa criança, no caso? Vai existir, contanto que ela reponha o hormônio. Então, é o T4, o famoso purã, levoide, autirox, entroide, que são os nomes comerciais. Esse nenenzinho vai ter que tomar para repor isso para o resto da vida. Para o resto da vida. Mas aí é vida normal. Entendi. É vida normal. O que acontece se esse nenenzinho não repõe hormônio? Se por algum motivo não faz o diagnóstico do hipotiroidismo neonatal, que é do nenenzinho? A criança, quando nasce, Márcio, ela não nasce totalmente formada. A gente nasce, assim, nossa parte neurológica não está totalmente formada. Nosso cérebro não está totalmente formado, mesmo com nove meses de gestação. Isso é formado ao longo dos próximos dois, três anos. Olha que interessante. Então, a gente termina a nossa formação fora da barriga da mamãe. E o hormônio tiroidiano, ele vai ajudar nessa formação neurológica. Então, se eu não estou dando esse hormônio para o meu nenê, ele não vai ter esse desenvolvimento. E aí pode ter um retardo mental. Entendi. Mas a boa notícia é que a gente tem tratamento e a criança vai desenvolver muito bem se ela repor. E é muito comum crianças que nascem com esse hormônio? Não, não é muito comum. Não é muito comum, mas não é raríssimo. A gente tem algumas crianças que têm isso daí. E a mulher na fase adulta, durante a gravidez, ela também pode desenvolver hipotiroidismo. Por isso que, assim, nós endocrinologistas, a gente trabalha muito perto com as outras profissões. Então, nesse caso, a gente trabalha muito perto com o gineco, né? O ginecologista faz o diagnóstico na mulher grávida de um hipotiroidismo, dá a gestação. E aí a gente repõe o hormônio porque o nenêzinho na barriga da mamãe, ele não tem tireoide até o quinto mês de gestação. Então, eu tenho que ficar dando esse hormônio. Se a mamãe não está produzindo, né? Se a mulher grávida não está produzindo, ela não vai estar passando para o nenê. E aí o nenê não vai crescer bem dentro da barriga. Então, a gente repõe na mãe para ela passar para o bebê até o nenê conseguir produzir o hormônio. Essa preocupação em saber que a mãe precisa para o feto, né? É uma coisa recente, doutora? Não, não é recente. Não, não é recente. Normalmente, os ginecologistas, eles colhem o TSH durante a gestação e se ficar alterado, eles encaminham para nós, endócrinos, para a gente poder acompanhar durante a gestação e o pós-parto também, para ver se vai manter o remédio ou não. Entendi. E é muito comum no consultório só ter pessoas com problemas de tireoide? Nossa, muito comum. É mesmo? Muito comum. Doenças da tireoide, eu acho que é muito prevalente, né? Cada vez mais. A gente está tendo cada vez mais pessoas com doenças da tireoide. Não sabemos por quê. Mas, provavelmente, é o aumento de poluição, que a poluição por si, ela aumenta doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes, Márcio? São doenças que o corpo produz um anticorpo, produz uma substância que vai atacar o nosso corpo. Então, está aumentando no mundo inteiro o diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança e adolescente. Esses problemas de tireoidites, que são as doenças da tireoide, vitíligo, lúpus, tudo isso está aumentando. E, provavelmente, é porque a gente está sendo exposto a muito químico, que é a poluição, ou então também os conservantes dos alimentos. Deixa eu te perguntar. Os alimentos têm papel preponderante nisso também? Os alimentos, não. Os conservantes. Os conservantes, exato. Os alimentos artificiais, eles têm. Então, a gente sempre, quando eu oriento uma alimentação para os meus pacientes, eu sempre tento fazer, passar para o mais natural possível. Então, comer bastante verdura, comer bastante fruta, não comer muita carne vermelha, mas comer um pouco de carne vermelha, dar preferência para as carnes brancas e evitar alimentos condimentados, né? Presunto, essas coisas, peito de peru. O pessoal fala que quem trabalhou nessas fábricas nunca come essas coisas, né? Mesmo peito de peru, porque o pessoal fala, eu não quero a mortadela, não quero o peito de peru, que eu sou light. Então, o problema é que o peito de peru, ele é feito com o resto do resto do resto do peru. Então, não tem a carne ali, né? Talvez o mais interessante seria você comprar a carne de peru mesmo, assar e cortá-la fininha. Dificilmente vão fazer isso. Dificilmente vão fazer isso, né? Então, tem o roast beef, né? Que o pessoal compra, você cozinha, tempera ele bonitinho, e você corta fininho. Ele vai substituir o presunto. É que hoje em dia a gente está com muito pouco tempo para tudo, né? A vida está muito acelerada. E procura as facilidades, né? Procura as facilidades. E aí, infelizmente, essas facilidades não são tão saudáveis. Entendi. Existe um movimento hoje em dia que chama mindfulness, que é justamente você estar presente nas atividades que você vai fazer. Porque hoje em dia, como a gente está muito acelerado trabalhando, o que eu faço? Se eu como pensando no meu trabalho, vendo o meu celular, eu dirijo para casa, mas eu estou pensando na compra de supermercado. Então, eu não estou presente na hora em que eu estou fazendo aquilo. Existe uma concentração no que você está fazendo. Uma concentração. Então, até escrevi um artiguinho essa semana, que vai sair em uma revista aqui de Botucatu, justamente sobre o mindfulness, né? Que é a importância de você estar presente. Como assim? Eu tenho que estar totalmente de corpo e alma presente naquilo que eu estou fazendo naquele momento, né? Então, nesse momento, eu estou conversando com você. Eu não vou pensar que eu tenho que pegar meu filho na escola ou outra coisa. Eu estou concentrada nisso. E esse movimento, ele é interessante, porque a gente trabalha isso muito no consultório, na parte da alimentação, por exemplo. Porque normalmente as pessoas que ganham peso, elas estão comendo muito rápido. Elas não estão prestando atenção no que elas estão comendo. Elas estão simplesmente engolindo, engolindo, né? E isso acaba engordando, dando problemas intestinais, porque você não digere direito a alimentação. Não existe prazer no que você está comendo, né? Isso. Então, tem um movimento que se chama Mindful Eating, que é justamente o comer consciente. Eu vou comer, então eu vou estar aqui para comer. Não vou ficar pensando nos filhos que estão, né? Não vou ligar a televisão. Você não vai conseguir resolver. Então, coma, né? Coma devagar. Então, eu estou aqui comendo. Então, no momento que eu estiver dirigindo para os trabalhos, eu estou dirigindo para o trabalho. Eu não vou dirigir pensando nas coisas que eu tenho que fazer lá. É lógico que isso, Márcio, é uma prática. É um exercício. É um exercício diário, né? Então, tem várias técnicas para isso, né? Então, uma delas, eles sugerem você tirar um minutinho por três vezes ao longo do dia. Um minuto. Para você sentar, se recompor e prestar atenção na sua respiração. Na respiração entrando, na respiração saindo. É um tipo de meditação. Mas é uma meditação que vai te trazer para quê? Para o agora, né? Então, o ideal seria a gente fazer isso três vezes ao dia para começar a se juntar com nós mesmos, né? Ficarmos no aqui e agora. Porque senão a gente se acelera. Que loucura, gente. Tem bastante coisa, assim, né? Bom, a gente está conversando com a doutora Bibiana Prada, endocrinologista, colaboradora do nosso programa. E já, já nós voltamos. Um apoio cultural, já, já voltamos. Voltamos com o Encontro Marcado na TV Alfa, na TV Aralcária e também na nossa fanpage no Facebook, Programa Encontro Marcado. Hoje, conversando com a doutora Bibiana Prada. Doutora, a gente começou falando de iodo, de tereóide e tal. Quais os alimentos que a gente necessita, que normalmente a gente deveria ingerir, se possível, para ter aquela taxa diária do iodo? É, o iodo é um alimento que a gente consegue muito bem tirar da alimentação. Então, eu não preciso tomar suplementação de iodo. Isso não há necessidade. Salvo raríssimas exceções. É interessante que saiu um trabalho sobre iodo no Brasil. E eles dosaram iodo em vários tipos de mulheres no Brasil. O iodo, ele varia conforme a região. Então, em região perto do mar, tem mais, as mulheres têm mais iodo. Em regiões mais longe do mar, as mulheres têm menos iodo. Talvez, se você estiver no meio de um sertão, talvez fosse interessante você repor o iodo em forma de comprimido. Mas é muito variável essa quantidade de iodo. A brisa marinha, o sal marinho que vem através da brisa... É interessante, a grande fonte de iodo é o mar. Então, são os frutos do mar, aquela alga japonesa, riquíssima em iodo. Então, você fala assim, qual que é a melhor fonte de iodo? É aquela alga japonesa que tem no sushi. Ela é riquíssima em iodo. Os frutos do mar também, então, eles também têm bastante iodo. Os peixes de água salgada do mar também têm bastante iodo. Tirando isso, a gente encontra iodo nas verduras escuras, a gente encontra o iodo no leite, numa quantidade bem menor. Mas tem. Se você tiver uma alimentação, de novo, mais natural, né? Com os alimentos naturais menos... e diminuir os alimentos industrializados, eu vou ter um aporte adequado de iodo. O sal marinho, na hora que ele é feito, ele perde um pouco esse iodo do mar. Então, o Brasil, ele costuma iodar o sal. Existe uma lei no Brasil em que as empresas que fabricam o sal, elas são obrigadas a colocar iodo dentro do sal. Porque antigamente, realmente, a população que vivia fora desse parâmetro do litoral tinha deficiência de iodo. Então, o que acontece? Se eu não tenho iodo, a minha tireoide não produz o hormônio da tireoide. Como a gente falou no primeiro horário, a gente precisa do iodo para produzir o hormônio. E aí, a tireoide começa a querer trabalhar muito, trabalhar muito, e ela cresce, vira aquele bócio, aquela... né? A gente não pode confundir a nossa papa, que é gordurinha aqui embaixo, com o bócio de falta de iodo, que é aqui embaixo. Antigamente, era até comum a gente ver pessoas com esse bócio, né? Isso, isso era antes de existir uma lei em que é obrigado a iodar o sal que a gente compra, sal de cozinha. Então, ele tem já um aporte adequado de iodo. Entendi, entendi. Então, se você pode, se você comer o sal, você já vai ingerir um pouco do iodo, se você ingerir o leite, principalmente folhas escuras, e frutos do mar e peixes também de água salgada. E, ou na pior das hipóteses, você compra aquelas folhas mesmo, as algas, e pode comer algo, é tranquilo, né? É super saudável. É comum o paciente chegar no seu consultório, é o TSA que a senhora faz? TSH. TSH. É, TSH. Que é o exame específico para tireoide. Hormônio tireoideano. De perceber que ele está com falta de iodo, no caso aqui em Botucatu? Não, tanto que assim, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a gente ficar dosando iodo para as pessoas, tá? A principal causa do TSH alterado é o hipotireoidismo de Hashimoto. É um excesso. Não, não tem nada a ver com iodo. É um anticorpo que é produzido e ele vai lá na tireoide e destrói a tireoide. Entendi. Não é muito comum a gente ter um hipotireoidismo por falta de iodo. A gente não vê isso com muita frequência, entendeu? Como eu te falei, é bem variável. Aqui na nossa região de Botucatu, não tem tanta deficiência de iodo. A gente nem está tão longe do litoral, né? Para ter esse tipo de coisa. Tá, tá. Então, não se recomenda ainda a gente ficar dosando iodo na urina, porque o melhor método para dosar o iodo seria o urinário, nem no sangue. Então, a gente acaba não precisando fazer isso. Eu vi outro dia numa rede social uma postagem sua a respeito do medicamento. O Lugol. O Lugol, é. Existe uma corrente de charlatãs que eles inventam de repor algumas coisas sem fundamento científico adequado. Porque uma situação é o que acontece na célula. Eu pego, vou no laboratório, isolo uma célula e dou uma substância para ela e vejo o que acontece. Então, isso é uma pesquisa básica que é feita por cientistas de cadeira básica, né? De ciência de balcão. Entendi. A outra coisa é eu dar essa substância para um ser humano. A outra coisa é eu dar essa substância para um ratinho. Então, não é porque uma substância vai fazer a célula funcionar de um jeito que se eu der por boca, por um ser humano, ela vai funcionar. Não é porque no ratinho funciona de um jeito que para o ser humano vai funcionar. Existe uma... Então, eu não posso extrapolar o que eu vejo na célula, numa pesquisa celular, para o ser humano. Eu também não posso extrapolar o que acontece num ratinho para o ser humano. Eu tenho que fazer um caminho. Eu começo avaliando a célula, depois eu faço exames e experimentos em animais, e depois eu faço experimentos em humanos, para ver se é a mesma coisa. Nem sempre é a mesma coisa. Então, tem uma corrente que fica dando Lugol. Eu, sinceramente, não sei nem para quê, que eles vão achar que vai melhorar o metabolismo. Só que o que eu vejo é que às vezes chega no consultório pessoas tomando Lugol, com a tireoide não funcionando. E isso eu até te explico o porquê. Então, de novo, o iodo... O Lugol é o iodo. O Lugol é o próprio iodo. O iodo, ele serve para produzir o hormônio da tireoide. Então, se eu tenho falta, eu não vou produzir direito. Mas se eu tiver excesso de iodo, a minha tireoide fica intoxicada e ela para de funcionar também. Então, se eu ficar tomando Lugol, eu posso intoxicar a minha tireoide de iodo e ela parar de funcionar. Ou, ao contrário, ela, de repente, começa a funcionar demais, 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 e eu tenho hipertireoidismo com risco de uma fibrilação atrial e morte. Então, a gente não recomenda... Recomenda... Quer dizer, quando chega um paciente que está antes da sua primeira consulta com ele, ele está tomando Lugol. É, por algum motivo. Ele viu no Lugol. É, e foi lá para ser seu paciente a primeira consulta. E aí? Então, aí... E aí, ele pode chegar na consulta passando muito mal. Entendi. E aí, durante a consulta, eu vou perguntar os antecedentes pessoais, os medicamentos que ele utiliza. Então, isso é uma consulta médica, né? Não vou... E aí, vou examinar o paciente. Então, tem alguns pacientes que chegam no consultório, aí eu descubro que eles estão usando Lugol, e a queixa deles é assim... Ele pode estar com uma queixa de hipertireoidismo, de excesso de produção de hormônio. Então, ai, doutor, eu estou ansioso, não estou dormindo, estou com batedeira, minha mão está tremendo, tudo. Por quê? Porque ele está tomando Lugol, e o Lugol está provocando um excesso de produção de hormônio. Agora, ele também pode estar, dependendo do paciente, dependendo da informação genética que ele tem, ele pode estar tomando Lugol, e a tireoide dele simplesmente para de funcionar. Ai, doutor, eu estou me sentindo cansado, não estou dormindo bem, estou com anemia. E aí, você vai ver o que é que estava tomando Lugol. Aí, você tira o Lugol e você resolve o problema. Aquelas duas gotinhas que realmente a gente pede para não tomar. Não tem por que utilizar Lugol. Isso aí, normalmente, é o boca a boca, né? Que vai se espalhando, esse charlatanismo que realmente existe, rede social que acaba propagando esse tipo de coisa. É, e a gente tem um problema muito sério, porque tem alguns médicos charlatãs que eles são muito ricos. Então, eles têm uma mídia social muito pesada. Então, eu acho que seduz uma pessoa que não tem, não sabe do que quer, né? Nossa, mas olha, fulano de tal, poxa, ele é tão bem apessoado, ele fala bonito, né? Às vezes, geralmente, são pessoas que sabem articular muito bem, porque elas sabem vender o peixe. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E aí, vende até o terreno da mãe, né? Vende até o seu... Vende a mãe. E consegue, né? Vende até a mãe, se quiser. Que loucura, né? São pessoas que, infelizmente, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações em mídias sociais. A gente tem que checar, né? Não procurar numa fonte só, né? Por mais sedutor que seja, não tem milagre nessa área da endocrinologia, né? E procure um profissional, né? Faça uma consulta adequada, uns exames adequados. E antes de procurar o profissional, eu acho que é importante você também pegar referências desse profissional. Claro. Porque hoje em dia, na área de endocrinologista, a gente tem alguns profissionais que eles colocam no cartãozinho dele, dizendo endocrinologista. Mas é uma pessoa que não tem título de especialista, porque pra você ser endocrinologista, você tem que fazer residência. Aí a gente faz uma prova, que é difícil, pra tirar um título, pra provar que a gente sabe alguma coisa, né? Então, você faz medicina, você faz residência, você presta a prova, né? E pra chegar na hora pro paciente falar, não use o Lugol, não use anabolizante, né? Porque a realidade, ela é um pouquinho menos sedutora do que esses charlatões fazem. Que eles fazem toda uma coisa linda, maravilhosa, que no fim das contas... Que vai se resolver com uma varinha de bondão, né? Que no fim das contas pode ser até ruim pro paciente, né? Então, por exemplo, você ficar usando testosterona pra ficar bombado. Você usa isso a longo prazo, pode te dar problema de coração. Você pode dar infertilidade. Eu tive um caso há poucos dias, que o moço, ele usou essas bombas pra ficar forte. Usou três meses. Há um ano e meio atrás. Ele continua infértil. Que loucura. Porque é uma dose tão alta, que bloqueia todo o eixo seu e demora pra desbloquear, entendeu? E aí a gente é o médico que estudou, mas é o médico que tem que falar, não, não é assim. As coisas são um pouquinho mais regradas, né? Então, não usar anabolizante, não é pra usar Lugol. Porque não vai te ajudar, né? Tinha uma época que a moda era usar beta-HCG pra perder peso. Beta-HCG é o hormônio da mulher da gravidez, né? Não tem fundamento nenhum isso daí. E a propagação disso é muito rápida, né? É muito rápida, porque seduz. Seduz. É uma perda de peso rápida, fácil, né? Olha, vamos tomar tal coisa que eu vou me sentir melhor, né? Então, infelizmente, é uma briga diária. É importante, então, você pegar informações até do médico que você vai, né? Dizer, olha, esse médico aqui tá escrito aqui, ó, endocrinologista. Deixa eu ver. Mas ele tem título de especialista, fez residência. Tem a referência do médico. Tem referência, né? Porque senão a gente é duro. Eu imagino. Então, como todas as profissões hoje, a gente tem que procurar bem, né? Pra poder olhar. Doutora, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, viu? Porque, às vezes, o pessoal que tá acompanhando aqui, a doutora fala do café, fala do brócolis, fala da pipoca. Às vezes, eu ligo, doutora, dá pra falar semana que vem sobre... E ela vai, fala com propriedade e tal, e é um sucesso. E as pessoas comentam, às vezes, no supermercado, às vezes, num momento de lazer. As pessoas falam sobre pipoca, tal, tal, tal. Eu gostaria de agradecer, viu? Às vezes, eu passo essas buchas, né? E a doutora Bibiana resolve pra gente. Não, eu que agradeço. Pra mim, é muito gostoso. Muito prazeroso vir aqui, poder informar. Eu faço esse trabalho de informação ao público já há muitos anos, né? Que eu tô na Associação de Diabéticos, já desde 2003. E lá, a gente trabalha com, justamente, com divulgação do que é diabetes. Naquela época, as pessoas não sabiam o que que eram, tinham muito medo. Então, desde aquela época, a gente faz campanhas. Houve uma evolução muito grande. Nossa, muito grande. Conscientização. Conscientização. Eu vejo isso no consultório. Hoje em dia, as pessoas, uns 10, 15 anos atrás, as pessoas apareciam no consultório do endocrinologista quando já estavam cegas, amputadas. Aí, né? Aí, a gente fica assim, puxa, a gente tem que começar a tratar isso antes, né? Então, com essas campanhas que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos, eu acho que, pelo menos, eu tenho sentido que as pessoas vêm vindo mais cedo no consultório. Olha, minha taxa de açúcar tá alta. Não é nem diabético, é pré-diabético. Que eu acho que esse é um tema muito legal pra gente falar em outra oportunidade. Que a hora de tratar é o pré-diabetes. É aí que eu consigo, se eu tratar de uma forma bem intensiva, bem correta, eu consigo evitar com que esse indivíduo tenha alguma complicação, né? Consigo evitar cegueira, infarto, derrame. A gente consegue... É maravilhoso tratar um paciente com pré-diabetes porque a gente sabe que a gente tá fazendo um bem pra ele. Que ele não vai chegar naquele estágio que normalmente era com ele. E é reversível, né? O pré-diabetes a gente consegue, com mudança de estilo de vida e alguns medicamentos, reverter a situação. Que bom. Então, é bem interessante. E eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, mais uma vez. Conseguindo conversar com a população e trazer as novidades pra eles.